Muito obrigada pela sua participação. Um bom dia. Vamos até Sintra, ao encontro do Francisco Sousa. É reformado. Bom dia. Olá, Marta Valaia. Bom dia. Olá, bom dia. Marta, eu gostava de expor o meu problema porque contactei um médico de saúde e não obtive resposta. Eu sou um doente de alto risco, tive um AVC à horta, estou entubado, tenho problemas de circulação sanguínea, tomo o xarelto para diluir o sangue. Entretanto, apanhei a vacina no dia 19 de 2 de 2. Nesse mesmo dia à noite, cheguei a casa, montes de febres, cheguei a ter 39 de febre, liguei a saúde 24, mandaram-me tomar o ibuprofene e benuron, me percalado. Fiz a medicação, a verdade é que levou 6 dias a passar os esses efeitos, febres, dores musculares, dores no corpo, dores de cabeças insuportáveis e ao fim de 6 dias de facto passou. Entretanto, achei que a coisa tinha normalizado. Quando se começa a falar dos problemas da vacinação da AstraZeneca, fiquei assustado. Foi a vacina que tomou, deixe-me perguntar-lhe, Francisco. Exatamente, exatamente. Pedi a minha mulher que verificasse se eu tinha alguma mancha e de facto foram detectadas 3 manchas. Uma numa perna e duas na outra perna. Eu com isto não quero assustar as pessoas. Quem está assustado sou eu. Porque consultei a médica de família, até hoje ainda não tive uma resposta. Entretanto, marquei uma consulta para o meu cirurgião vascular, que só atarei no dia 6. Sou daquelas pessoas que eu não vou tomar, não vou tomar a segunda dose sem que haja um médico que me garanta que não vou ter problemas. E já tem a segunda dose marcada, o dia? Está marcada, está. Está marcada para o dia 14 de maio. Marcaram-me na hora. E espera até lá poder ser visto para o médico para apresentar as suas dúvidas, não é? Já fui vista pela médica de família. E não ficou suscetado? Não ficou tranquilo? Não estou tranquilo. Entretanto, por mim, em alta recriação, marquei uma consulta para o cirurgião vascular que me operou. Porque, inclusivamente, eu estou entubado. Me reventou uma veia. Só no dia 6 é que eu terei essa consulta. A partir daí, tomarei... Portanto, é antes da data da segunda toma, não é? Portanto, aí vai decidir... Data da segunda toma. Aí vai decidir, segundo a opinião médica, o que é que deve fazer, é isso, Francisco? Estou preocupado, Marta. Estou preocupado porque ninguém me diz nada. Porque eu tenho cá os sintomas todos. Se eu tenho pernas negras em 3 pontos, do tamanho de uma moeda de 50 cêntimos, é porque algo não borrou bem aqui. Sim, Francisco Sousa. E, de resto, a única coisa que posso lhe dizer é que acredite, que confie na opinião dos médicos, mas perceba a sua preocupação e obrigada por ter partilhado connosco o nosso caso. Eu só peço que os médicos esclareçam este problema para tranquilizar as pessoas que estão em pânico. Pois, eu percebo. Eu percebo. Eu percebo a sua opinião e os receios que aqui manifestou. Obrigada. Espero que corra tudo bem. Obrigada. E que melhor defensa desses sintomas. Emira Oliveira, bom dia. A reformada também está ligada.